Aí, Vitor Jacaré, entrou no jogo, marcou o primeiro, o segundo, foi ovacionado pela torcida, ganhou até coreografia, 2 a 0, Bahia começa muito bem na Série B. O gol do jogo saiu nesse rápido ataque em que o Vagninho encontrou o Edu livre. O goleiro Juan Carneiro salvou na primeira, mas o atacante azul marcou na segunda tentativa. Lei do ex no Mineirão, o Edu foi artilheiro da Série B do ano passado pelo Brusque e agora castigou o time catarinense. E aí ele desfilou na pequena área onde está sempre muita vontade para fazer 1 para o Cruzeiro, 0 para o Brusque. No estádio Soares de Azevedo, os donos da casa saíram na frente. Pênalti do Rômulo no Ciel. O veterano centroavante cobrou e fez. 1 a 0, Tombense. O Cruzeiro empatou nesse pênalti, sofrido pelo Rodolfo. Eduardo Broch cobrou e deixou tudo igual. Os times voltam a jogar amanhã. Em Goiânia, o Tombense visita o Vila Nova. O Cruzeiro recebe o Londrina no Mineirão. A vitória veio graças a essa lambança do goleiro Matheus Nogueira numa cobrança de tiro de meta. O Luvanor, que não tem nada com isso, botou para dentro. Isso porque ontem foi dia do goleiro, hein? Vitória do Cruzeiro por 1 a 0. A Raposa visita a vice-líder Chapecoense no sábado na Arena Condá. O Cruzeiro do Londrina entregou a rapadura. O Edu acabou de entrar no jogo, deu assistência, não foi fominha. Deixou o Luvanor na cara do gol. O Cruzeiro abriu o caminho para a vitória na Arena Condá com esse gol do Giovani, que bateu cruzado para inaugurar o marcador. No finalzinho, Giovani recebeu na direita e passou na medida para o artilheiro Edu chegar batendo. 2 a 0 Cruzeiro na Chapecoense. Domingo, o Cruzeiro recebe o líder Grêmio no Mineirão. O gol da vitória celeste no Independência saiu nesse cruzamento do Matheus Bidu, que o Rodrigo Ferreira desviou contra. Final 1 a 0 Cruzeiro. Jogando nos aflitos, o Náutico decepcionou o torcedor e perdeu para o Cruzeiro. O time saiu jogando mal. William Oliveira aproveitou o vacilo, mandou a bola por cima do goleiro Lucas Perri. Foi o único gol da partida. O Náutico está bem perto da zona do rebaixamento e o time mineiro é o líder do brasileiro da Série B. Embalado pelo torcedor, o Cruzeiro foi para cima do Sampaio Correia e na pressão fez 2 a 0. Para o Edu! Para o Edu! Para o Edu! O torcedor do Cruzeiro vivia um grande drama. O jogo contra o Sampaio Correia, muito difícil. Com a vitória, o Cruzeiro chega ao sexto triunfo seguido. O quinto no Brasileirão segue líder isolado. Girou já já, fez a finta, bateu para o gol, porque ele ficou... Em Ponta Grossa, o time Celeste visitou o Operário, que fez jogo duro no estádio Germano Kruger. Gol mesmo, só no segundo tempo. Já já, fez bonita jogada individual e deixou na boa para Léo Paz mandar para a rede. 1 a 0, Cruzeiro. O time paranaense reagiu. Paulo Sérgio tocou na saída do Rafael Cabral. Zé Ivaldo salvou, mas o Silvinho aproveitou a sobra para empatar o jogo. Aí o já já foi lançado e teve categoria para superar o goleiro Vanderlei. 2 a 1, Cruzeiro. Oitava vitória seguida da Raposa na temporada. A sétima na Série B. Na Série B, o líder Cruzeiro recebeu o CRB no Mineirão lotado. E quando a fase é boa, se liga no gol que o artilheiro Edu marcou. Coisa linda! Quarto gol dele no campeonato. Logo em seguida, Rafa Silva recebeu esse bolão do Neto Moura e invadiu a área. E chutou no cantinho para fechar a conta. 2 a 0, Cruzeiro. Foi a primeira vitória sobre os alagoanos na história da Raposa no Brasileirão. E no Maracanã, no aguardado jogo de domingo, o Vasco quebrou a invencibilidade do líder Cruzeiro. O gol do jogo saiu nesse bom contra-ataque em que o Gabriel Peck passou para o Nenê cruzar na medida para Getúlio testar com força. 1 a 0, Vasco. O olho de cabeça no peixinho para fazer. O time do Cruzeiro descansa das competições no fim de semana. Após reencontrar o caminho das vitórias. Venceu e convenceu ao derrotar a Ponte Preta. 2 a 0, diante de 58 mil torcedores. O time agora tem compromisso só pela Copa do Brasil. O Fluminense, no Rio de Janeiro, na quinta-feira, às 7 da noite. RB, Mineirão. O esporte abriu o placar diante do Cruzeiro com esse golaço do Caique. Só deu para o Rafael assistir. O empate da Raposa saiu nesse cruzamento do Giovani que o Sabino mandou contra o Patrimônio. 1 a 1. A virada cruzeirense veio ainda no primeiro tempo. Edu arrancou e serviu Daniel Júnior, que gingou e contou com desvio para vencer o goleiro Maílson. 2 a 1, Cruzeiro. A Raposa volta a jogar na sexta-feira no Mineirão contra o Vila Nova de Goiás. Na primeira trave. Ele faz isso. Desvio. Caçapa. Gol. Do Cruzeiro. O Edu começa a jogada, cai aqui no Luvanouro o Canhotinho. Bate de pé direito no cantinho esquerdo do goleiro. Está na rede. Mas o cabuloso é gol. Azul celeste no Mineirão. Luvanouro. No estádio Novelli Júnior, em Itu, Ituano e Cruzeiro disputaram o jogo adiado da 14ª rodada da Série B do Brasileirão. O time da casa começou levando perigo. Mas aos 44 minutos do primeiro tempo, o lance que revoltou os cruzeirenses. Matheus Bidu chutou e Edu desviou para o gol. O árbitro de vídeo checou o lance e atestou impedimento. Só que olha onde foi feita a marcação da linha de impedimento. É, mas a linha azul, ô Janete, está marcada no pé esquerdo do jogador do Ituano e o pé direito, o número 3 ali, Janete. Me faz entender isso aí. E a linha vermelha é a linha do Edu. Essa linha foi feita corretamente, Janete? É, essa imagem disponibilizada aí para mim é incorreta. Nós temos, justamente você falou, teria um pé direito ali que poderia habilitar o jogador do Cruzeiro e o jogador que está mais próximo com ele ali. O vermelho é o ombro do Edu, que é a linha do atacante. A linha do defensor, no mínimo, poderia ter sido utilizada aquela câmera invertida para pegar melhor o posicionamento do defensor. Para mim, está traçada de maneira incorreta aí, de acordo com essa imagem, Rogério. Assim fica difícil te defender, hein, Selvar? O Cruzeiro não desanimou e conseguiu o gol na segunda etapa com o Luvanor. E chegou a ter um jogador a mais com a expulsão do Lucas Dias. Só que o Ituano se superou e conseguiu o empate. Barros jogou na área e Bernardo empurrou para a rede. Final 1x1. Agora, com o mesmo número de jogos, o Cruzeiro lidera a Série B com 7 pontos de vantagem para o vice-líder Vasco. Olha o toque de cabeça! Mais um levantamento. Olha como vai surgir o Matheus Lúdico. Olha como ele vai subir! Toca de cabeça! A Raposa recebeu o Novo Horizontino no Mineirão e saiu na frente no primeiro tempo. Neto Moura cruzou para a área e Adriano testou no canto para abrir o placar. O time paulista empatou na etapa final. Quirino passou pela marcação de Oliveira e chutou no canto de Rafael Cabral. 1x1. Mas o Cruzeiro voltou a marcar. Daniel Júnior enfiou bom passe para Rafa Silva, que chutou entre o goleiro e a trave. 2x1 Cruzeiro. O time celeste lidera a competição com 7 pontos de frente para o Vasco. No estádio Rei Pelé, Luva Nor, o Luva do Cruzeiro, de cabeça, abriu o placar para a Raposa. No fim do primeiro tempo, o técnico Paulo Pessolano foi expulso mais uma vez por reclamação por causa dessa entrada forte no Rômulo, que não gerou expulsão para o jogador do CSA. Amarelo para o Pessolano e vermelho. O empate da equipe alagoana saiu na etapa final, com Lucas Barcelos, com essa boa finalização. Final 1x1. O Cruzeiro termina o primeiro turno da Série B com 42 pontos, 14 à frente do Tombense, primeiro time fora do G4. Na história do campeonato, todos os times que terminaram o turno com mais de 40 pontos conseguiram o acesso. Seu o Bahia nesta tarde no Mineirão. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Stênio após o rebote do goleiro Danilo Fernandes do Bahia. Essa foi a décima vitória seguida do Cruzeiro como mandante na Série B. Foi o quadricolor do Vale que dominou todo o jogo. No primeiro tempo, Álvaro e Alexandro tiveram chances, mas ficaram no quase. No finalzinho, Bruno Rodrigues chegou perto de abrir o placar para o Cruzeiro. As coisas esquentaram mesmo na segunda etapa, com chances para os dois lados. Bidu parou no goleiro do Brusque. Alex Juan viu a bola passar muito perto do travessão. Parecia que tudo ia terminar empatado. Só que a bola bateu no braço de Oliveira do Cruzeiro. E o Brusque teve a chance de abrir o placar. Gabriel Tagliari cobrou e marcou. Explosão no Augusto Bauer. Na análise da cobrança, o árbitro de vídeo pegou dois toques na bola. Gol anulado. E a partida entre Brusque e Cruzeiro realmente terminou empatada. 0x0 no Augusto Bauer. No Mineirão todo azul, Bruno Rodrigues recebeu na área, limpou a marcação e chutou o rasteiro para abrir o placar no início do segundo tempo. Bruno, 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 Bruno! Gol, Rodrigues! Gol! Depois, Matheus Bidu passou para Daniel Júnior na área e o garoto não perdoou. 2x0 o Cruzeiro. Daniel, 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 Daniel! O Júnior! Gol! 11ª vitória da Raposa em 11 jogos como mandante na Série B, 100% de aproveitamento. Na próxima rodada, o Cruzeiro visita o Londrina amanhã à noite no Estádio do Café. Os donos da casa abriram o placar numa falha, num lance até bizarro, podemos dizer assim, de Rafael Cabral. Saiu, acabou não conseguindo segurar a bola ali com tranquilidade, abriu o placar o time da casa. Mas o Londrina fez o segundo, claro, mas num gol contra. Daí o Cruzeiro, então, garantiu o empate e já praticamente no último lance do jogo veio a virada. E aí, sabe com quem? Os jogadores certamente comemoraram bastante esse resultado no jogo fora de casa e foram celebrar isso também com o goleiro. Afinal de contas... Chegaram da equipe da Chape, pintou um chute! Tá! Levantamento na cabeça! Equipe do Cruzeiro, um para a equipe. Série B, encerramento da vigésima quinta rodada. Em Porto Alegre, Luvanor recebeu bom passe e chutou na saída do goleiro. Um a zero, Cruzeiro, para cima do Grêmio. O jogo chegou a ser paralisado duas vezes por causa de brigas entre torcedores do Grêmio. Quando a bola voltou a rolar, ainda no primeiro tempo, escanteio cobrado na área e Diego Souza testou para deixar tudo igual. A virada gremista veio no início do segundo tempo com o Bitello. Mas o Cruzeiro buscou o empate. Bidu jogou na área, a zaga do Grêmio se enrolou toda e Rafa Silva mandou para a rede. Final 2x2. Na sexta-feira, o Cruzeiro recebe o Náutico no Independência. O do outro lado, aqui na direita, o cruzamento, Bidu. Olha o acolhão, ganhou, 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 ganhou. Vai levantar na grande área, a gasolina, a bola vai soltar na grande área. Atenção, torcedor, vai correr, ganhou, 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 ganhou. No Castelão, em São Luís, Daniel Júnior chutou e o goleiro defendeu. Na sobra, Bruno Rodrigues serviu o Edu, que mandou para o Barbante. 1x0, Cruzeiro, com menos de um minuto de jogo. No fim da primeira etapa, Pimentinha levantou a bola na área, Rafael defendeu e Paulo Sérgio empatou para o time do técnico Léo Condé. Final, 1x1. O Mineirão, em decisão da zaga cruzeirense e Igor aproveitou para colocar o Criciúma na frente da Raposa. Mas nos acréscimos, bela trama entre Lincoln e Bruno Rodrigues, que mandou para o Barbante para empatar para o time Celeste. 1x1. Jogando com a camisa amarelinha, o Cruzeiro venceu o Operário em BH. O gol da vitória Celeste saiu nesse passe do Bruno Rodrigues para o Edu. O oitavo gol dele no campeonato. A Raposa está com 62 pontos e cada vez mais perto de confirmar matematicamente o acesso. Na próxima rodada, o time visita o CRB em Maceió no dia 17. Eguinaldo tentou sair jogando e perdeu para Felipe Machado, que arriscou de fora da área e contou com o desvio para abrir o placar. Wesley lançou esse bolão para o Bruno Rodrigues, que deixou na boa para o Edu ampliar 2x0. Para fechar a conta, Marquinhos Cipriano encontrou o Luva Nor na área e o Luva não perdoou. 3x0 Cruzeiro, de volta à Série A. Ao apito final, festa no Mineirão, tingido de azul pelos 59.204 torcedores. Entre eles, o Ronaldo, que faz aniversário hoje e de presente ganhou a volta à Série A. Nossos jogadores estão de parabéns, comissão técnica, toda a minha equipe administrativa, mas principalmente essa torcida, essa torcida que sofreu aí quase três anos e hoje é o dia da glória. Comissão técnica e jogadores que seguraram até ontem o grito do acesso extravasaram a emoção. No Moisés Lucarelli, em Campinas, a ponte saiu na frente do Cruzeiro com Felipe Amaral. Belo chute. Ainda no primeiro tempo, levantamento para a área e Zé Ivaldo deixou tudo igual. Na etapa final, Edu virou para a Raposa. O terceiro foi de Rafa Silva. E virou goleada de novo com ele, Rafa Silva. Final 4x1 Cruzeiro, que pode ser campeão amanhã se Grêmio e Bahia perderem para Sampaio Corrêa e Chapecoense. O Cruzeiro saiu na frente no primeiro tempo com gol do artilheiro Edu, o 11º dele no campeonato. Gol confirmado pelo árbitro de vídeo. Tava legal. Mas no lance seguinte, o Ituano empatou na bobeada da defesa. Gabriel Barros, final 1x1. Mesmo com um empate, jogadores e os 56 mil torcedores presentes comemoraram ao final do jogo o título da Série B do Brasileirão. É muito difícil você vencer pós um título, pós um acesso. E a gente queria muito essa vitória, cara, para dar esse presente para o nosso torcedor, para coroar o nosso trabalho. Mas faz parte, a gente jogou contra um time também muito qualificado. O único time que a gente não conseguiu vencer na competição. Então, mérito deles também. Agora é comemorar com o nosso torcedor, porque a gente conseguiu fazer uma campanha brilhante. O campeão da Série B foi a Recife e perdeu para o Esporte, na Ilha do Retiro. A derrota por 3x1. O Esporte abriu o placar. Fez 2x0 ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o Cruzeiro diminuiu com Bruno Rodrigues. E quando o time ganhava confiança no vacilo do setor defensivo, o time sofreu mais um. O Cruzeiro volta a campo na sexta-feira contra o Vila Nova, em Goiás. No estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Vila Nova roubou a bola no meio de campo. E Mateuzinho recebeu livre para tocar na saída de Rafael Cabral. 1x0. Mateuzinho, 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 Mateuzinho! Gol! É a segunda derrota do Cruzeiro depois da confirmação do título da Série B. O resultado tirou do Vila o risco de rebaixamento para a terceira divisão. O jogo contra o Guarani foi marcante. Significou a primeira derrota do Clube Celeste como mandante na Série B. O Cruzeiro chegou a engrenar uma sequência de 14 vitórias e três empates. A invencibilidade foi perdida numa derrota por 1x0, mesmo placar do primeiro turno. E ninguém entendeu por que o time do Cruzeiro estava tão nervoso para tantas expulsões. Anota aí, Daniel Júnior, depois Machado, outro jogador expulso, o Edu e ainda teve o preparador físico do clube. O time da casa saiu na frente em Novo Horizonte com esse golaço do Danielzinho. Coisa linda, hein? O Cruzeiro não demorou a empatar com Pedro Castro, de cabeça. A virada veio com estilo. William Oliveira esbanjando categoria 2x1. No segundo tempo, Rodolfo fez bom passe para Matheus Biduxo estar cruzado e marcar o terceiro da Raposa. E teve mais um. Jajá, Luvanor, Jajá e Rede. Final 4x1 Cruzeiro. Como eu falei na coletiva, seria o jogo da minha vida, né? E graças a Deus eu pude corresponder, pude ir muito bem. Mas graças ao trabalho de um cara que está conosco todo dia lá, que se chama André Croda, nosso preparador de goleiro. Infelizmente ele teve uma lesão na coluna agora, ele não pode estar com a gente. Mas, cara, isso a gente deve muito a ele. Essa excelência do trabalho dos goleiros, do Rafael, minha, do Denis Vici, deve muito ao preparo do professor Croda, que está sempre conosco nos ajudando aí. Vamos continuar aí nessa pegada aí, que o Cruzeiro voltou para o lugar dele. E ontem o Mineirão foi palco da despedida com festa do torcedor do Cruzeiro para o time campeão da Série B. Pedra no sapato cruzeirense nos últimos anos, o CSA saiu na frente com Lourenço. Giovanni, de cabeça, empatou para o Cruzeiro. Lucas Barcelos voltou a colocar os alagoanos na frente. Mas Rômulo, na despedida dele do clube, voltou a igualar para a Raposa, isso aos 43 do segundo tempo. E dois minutinhos depois, Luva Noor virou o jogo para dar a vitória ao campeão da Série B. O resultado ainda rebaixou o CSA para a terceira divisão do ano que vem. A gente chegou aqui no passado, uma situação difícil. O time é à beira da falência. E se não fosse de verdade o amor incondicional dessa torcida, o Cruzeiro não ia resistir. O Mineirão é pequeno, pequeno demais para a maior de Minas. Tem que fazer um estádio no mínimo dobro para essa torcida maravilhosa. Nada mais justo também que a gente terminar esse ano com vitória para coroar a grande campanha que a gente fez. E para selar de vez esse sofrimento que a torcida do Cruzeiro tinha em relação ao CSA. O time ganha jogo, mas a equipe ganha campeonato. E esse ano o Cruzeiro foi a prova viva disso. Trabalho, dedicação, empenho. Valeu tudo a pena. Só quero agradecer ao Cruzeiro, ao Ronaldo, por ter acreditado em mim. E está aí, né? O Cruzeiro está de volta à Série A e meu nome vai ficar marcado para a história do Cruzeiro. Tem sido um ano desafiador, um ano maravilhoso. E coroamos e finalizamos a temporada com uma boa vitória. Foi um ano muito difícil e agora é só comemorar um pouco e preparar bem para o ano que vem, que vai ser ainda mais difícil.